Maria Padilha, trago uma roça, uma champanha pra você Maria Padilha, ando vagando pela rua, sem saber o que fazer Maria Padilha, trago uma roça, uma champanha pra você Maria Padilha, ando vagando pela rua, sem saber o que fazer Foi uma noite de madrugada, pela estrada que essa luz apareceu Muito bonita, ela sorriou, tomou a minha mão, e assim pra mim falou Boa noite moço, como é que está? Eu me apresento, sou Maria de Savar E vem comigo, lá no cavale, escolhe uma, e faz tudo o que quiser Quando termine, lá na madrugada, pois lá se caça, e aqui não faço nada E nunca esqueça, que tem que melhorar, que a vida vale a pena, e não tem por que chorar Eu sou Maria, eu sou mulher, eu sou Maria Padilha, a dona de Lucifer Me chama amigo, que eu sempre estou, eu sou Maria Padilha, e trabalho a teu favor